Fala pessoal, mais um vídeo do Berna, começando aqui para vocês para explicar o porquê que eu estou usando a SparkPool para mineração de Ethereum. Bom, ela é conhecida por ser chinesa, porém ela tem servidores na Europa e nos Estados Unidos, então esse não é um problema. Outro grande detalhe, que ela é muito conhecida, tem alguns sites que colocam ela como a maior pool que tem de Ethereum e outros sites colocam ela como terceiro, não sei qual site que é mais confiável. Mas por exemplo, aqui na poolwatch.io, ela é conhecida como a maior pool de Ethereum, ela detém 24% do hatch rate do network, sendo a Ethermine a segunda. Já nessa mining pools, ela é a terceira, ela perde até para a F2 pool, que eu acho muito difícil. Nas minhas pesquisas e vídeos que eu vejo o pessoal falando da Spark e falando de outras pools, eu ainda acredito mais nessa poolwatch.io. Então vamos falar especialmente da SparkPool nesse vídeo. Bom, eu já estou indo para a minha terceira semana e eu estou gostando muito da Spark. O ping é menor do que o da Ethermine, porém ele é maior do que o da FlexPool. A FlexPool eu minerei, eu acho que foi uma semana ou até duas semanas, se eu não me engano, eu acho que foi só uma semana. Eu particularmente eu gostei por causa do ping, deu bastante shares válidos, eu fiquei, a minha participação do meu poder de mineração foi alta, só que me rendeu praticamente a mesma coisa do que rendia na Ethermine. Aqui na SparkPool eu estou vendo que eu estou ganhando mais, até do que eu estou ganhando, o que era para ganhar no cálculo do WatchToMine. Então por isso que eu estou pela terceira semana seguida aqui na SparkPool. E aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas que existe muito mito falando da Spark, só porque ela é chinesa, então o pessoal fica com o pé atrás. Mas estou na terceira semana, duas semanas eu recebi perfeitamente, já vou mostrar aqui o comprovante de pagamento que eu recebi deles. Então vamos começar. Aqui na SparkPool ele te mostra, detalhe, eu tenho seis inválidos, porque eu tenho um computador que está minerando no Wi-Fi, computador da esposa, até chegar meus risers e meu cabo para fonte para eu colocar aquela placa aqui na minha rig. Mas por enquanto tem seis aqui, tanto é que eu vou mostrar também aqui na aba Worker esses motivos aqui. Mas beleza, vamos continuar. Aqui ele informa, praticamente como toda pool, informa seu Hash Rate, seus Shares nas últimas 24 horas, que eu fiz 4.8k, e a quantidade de workers, a quantidade de trabalhadores que você tem, não é a quantidade de GPU. Mas vamos lá, o Hash Rate. Esse Hash Rate em laranjado sempre sobe e desce em todas as pools. O que você tem que ficar sempre preocupado é com o que você está reportando, que é no meu caso. Aqui o computador da minha esposa desligou, então caiu o meu Hash Rate, mas voltou já. Ela bateu num cabo ali, desligou o computador, tirou da tomada, mas já liguei de prontidão. Aqui foi uma outra vez também, a gente foi limpar o quarto, tive que desligar o computador ali. Mas o mais importante é você olhar sempre o Reported Hash Rate, que é o que você está enviando para a pool. Beleza. Aqui embaixo são a quantidade de Shares que eu estou fazendo, e esse vermelhinho são os inválidos, que lá no Wi-Fi está acontecendo isso. E aqui são os online workers, que são os meus trabalhadores ativos, né? Aqui eu caí, e aqui eu caí também. Mas vamos lá, próxima aba. A aba em come é muito legal, vou mostrar para vocês, que não tem nas outras pools. Mas a aba worker, ela vai falar sobre os meus trabalhadores, as minhas rigs, né? Pensa que a rig é como se fosse a placa-mãe. A melhor forma de a gente poder explicar é essa. Independente de quantas GPU você tem, uma rig é um worker. Tanto para uma pool, quanto para o HiveOS também. Então você pode ir lá, por exemplo, no HiveOS, que eu estou preparando aquela aula de 100% do HiveOS. Então se você quer saber sobre HiveOS, já inscreve no canal e ativa o sininho que ela está para sair. O HiveOS te permite você fazer uma rig de graça. Se você colocar mais de uma rig, você tem que pagar, que é o worker deles, né? Então, ah, eu tenho duas placas-mãe? Cara, você tem duas rigs. Você tem dois workers. Então uma é de graça lá no HiveOS. Mas papo para aquela aula. Vamos voltar aqui para o assunto Spark Pool. Aqui, ó. A minha mini rig está aqui, né? Eu estou fazendo o Hash Rate 270, que é o que eles acham que eu estou fazendo. Eu não sei ainda qual que é a ideia do Hash Rate, o laranjado aqui, né? Tanto na Edermine, quanto na Spark e na Flex também. Eles ficam colocando esse Hash Rate a mais. Mas o reportado que é o importante, que eu estou fazendo 185.50. E na minha 3060 Ti, que é apenas ela, né? Na rig 0, no computador da esposa ali no Wi-Fi, estou fazendo 61.24. Aí, beleza. Aqui tem os inválidos. Esse que é o grande problema de você meter ela no Wi-Fi. Dá até para clicar aqui. Nas últimas 24 horas eu tive três inválidos. Esse aí é problema. Mas não muito problema, que eu estou recebendo. Bonitinho. Enquanto o seu... Isso aqui é importante. Enquanto a sua condição for good ou perfect, você está apto a trabalhar com a Spark Pool. Até com as outras Pool também. Se você tiver muito cálculo inválido, é como se a Pool falasse para você assim, pô, você está consumindo o meu tempo de eu ver o seu cálculo e o seu cálculo foi errado. Eles podem te penalizar. Se eu não me engano, no Hive Farm, que é do Hive On, que é do Hive OS, você pode ter sua conta congelada durante sete dias, porque você está mandando muitos inválidos. Então, cuidado com o seu ping se você estiver no Wi-Fi ou cuidado com o seu overclock se estiver muito alto, tá? Então vamos continuar aqui sobre a Spark Pool. Do Orcs é isso. O Income, cara. Income aqui, meu, é muito bom esse site. Sério. Aqui ele fala o último pagamento, que foi quatro dias atrás, que a Spark Pool paga de 0,1 em 0,1. Então você fez 0,1, 0,1, beleza. Continua trabalhando. Até as 4h30 da manhã, horário de Brasília, que é... Não, eu acho que é 17h30 lá no país deles lá. Então eles pagam uma vez por dia. Se você tem 0,1, a 4h30 da manhã do dia seguinte, se você fez isso na quinta-feira de tarde, sexta-feira, 4h30 da manhã, a Spark Pool vai mandar para a sua carteira. Então é assim. Aconteceu as duas vezes comigo e bateu certinho. Então por isso que manda um pouco a mais, que das 4h30 da... Da hora que eu bati 0,1 até as 4h30 da manhã, eu ainda consegui fazer 0,0207, beleza? Então recebi esse valor aqui. Na verdade é mais ou menos, né? Porque isso aqui é um cálculo aproximado, porque depende da cotação do dia. Então você nunca deva olhar pelos dólares que você faz, e sim pela quantidade de Ethereum. Eu vou te mostrar aqui na tela mais abaixo. Aqui ele te dá uma estimativa de quanto você está fazendo por dia. Eu estou fazendo 0,01 por dia. E aqui é mais ou menos durante a semana, que eu estou fazendo durante 7 dias. Na calculadora da Spark Pool, é muito interessante esse cálculo que eles têm lá. Mas eles só informam em giga hashes por segundo. Ah, mas eu só tenho uma placa, Berna. Eu tenho aqui uma 580 que faz 29 mega hashes. Como que eu faço agora? Sem problema. Giga hashes para mega hashes, você vai fazer 0,029. Esse é o cálculo que você vai fazer. E esse é o conto de Ethereum que você vai tirar. Ou mais ou menos isso aqui em dólar que você vai tirar por dia. Beleza? Lembrando que, pelo código de uso lá internacional, não aceita vírgula. Tem que colocar em ponto. Vamos para frente. Aqui é o real time income que eu estou recebendo por tempo real. E esse payment progress aqui, cara, eu acho massa demais. Ah, está explicado aqui. É 15 horas e 30 minutos UTC mais 8, que é o horário deles lá. que isso aqui dá 4 e meia da manhã no horário de Brasília. Aqui informa o quanto eu fiz por dia. Cara, não tem outra pool que informa isso aqui. Pelo menos eu não vi em site, assim, não gerando uma API detalhada. Mas em site eu ainda não vi. Então ele informa que o meu alvo para eu receber, eu tenho que receber em 0.1. Quando passar 0.1, eu sou pago. O que está um paid balance, que é o que não foi pago ainda, o balance que não foi pago, eu já estou com 0.04. Então ele te dá um gráfico mais ou menos até você receber. E aqui, 28 do 3, 29 do 3, 30 do 3. Aqui é o quanto que eu estou fazendo por dia. Cara, isso aqui é muito bom. Ah, mas você está no dia 30 ainda. São 9 e 12 da noite. Como que você já recebeu isso? Porque já fechou o dia 30 lá no país deles. Certo? E aqui são os pagamentos. Como eu tenho um volume de hashes que eu estou recebendo mais ou menos em 8, 9 dias. Então aqui, dia 19, pá! Me pagaram 0.109. Aí veio de novo aqui, dia 27, recebi outro. E aqui tem o comprovante de pagamento. Beleza? Esse aqui é um resumão da Spark. Agora vamos para os mitos que tem na Spark. Ah, lógico. Tem essa parte aqui que você não precisa entrar no incômbio. Você já vê de cara quanto que você já fez, né? Mas tá. Quando você entra direto na sua carteira, é assim que fica. Mas vamos lá para os mitos. Ah, eles pedem cadastro. Ah, só pode ser na carteira deles. Tem um monte de mito da Spark falando aí na internet. Cara, você não precisa fazer nenhum cadastro. Assim que você coloca o número da sua carteira de Ethereum, seja da Binance, seja da Coinami, seja da Metamask que eu uso. Assim que você colocou isso no seu minerador e começou a mineração, é só colocar o endereço do minerador da sua carteira no site da Spark Pool que você vai acompanhar. Você vai estar minerando anonimamente, sem cadastro. Por quê? Eles têm o Cloud Wallet. Se você fizer uma conta no site da Spark Pool, você pode gerar um número de carteira dentro da Spark Pool e eles vão te pagar e você vai ter uma conta lá. É como se fosse uma exchange dentro da Spark Pool. Então você pode minerar direto para a wallet da Spark, receber lá. E aí quando você quiser, a NiceHash faz isso. A NiceHash você não tem endereços de carteira, você tem carteira interna da NiceHash e aí quando você quiser, você envia esse saldo da NiceHash para fora. A Spark Pool é mais ou menos isso com o Ethereum. Você faz a sua Cloud Wallet, você minera na Cloud Wallet deles, aí não vai estar mais anônimos aqui, vai estar o seu nome certinho aqui, não vai ter esse endereço todo aqui. Aí quando você juntar um saldo mínimo possível de transferência, aí você vai na sua conta e manda. Mas a gente já está avançado aqui na mineração, sabe que cada um tem que ter a sua carteira de Ethereum. Então é só minerar na carteira de Ethereum, certo? Aí você vai me perguntar, legal Berna, como eu faço para minerar? Vou ensinar das duas formas, no HiveOS e depois do minerador do Windows, tá? Vamos lá. No HiveOS é muito simples, está sempre já posto, o HiveOS já deixa todos os endereços da Pool, tudo certinho. Você vai clicar na sua Farm, ou você já vem em Flagsheet, tanto faz. Você vem aqui, eu já tenho as minhas três, meus três testes de Pool que eu já fiz, na Endermine, FlexPool e hoje eu estou na Spark. Mas vamos supor, vou minerar aqui Ethereum, vou colocar minha carteira da MetaMask, e aqui eu venho e escrevo SparkPool. Aí, aonde eu vou minerar? É só colocar Estados Unidos. Pronto, acabou. Ah, quero ter um backup. Então você coloca um backup aí, sei lá, coloca Europa e aplica. Você seleciona o miner, eu gosto do T-Rex para Nvidia. E coloca aqui, eu vou colocar um teste, pronto, criei o meu minerador da SparkPool. Aí é só ir lá na mineração e ativar ele. Para minerar pelo Windows, você vem aqui nos tokens, que é o Ethereum, você vem aqui no tutorial, né? Ficou bem claro. No tutorial, ele já te fala, quais são os seus servidores de mineração que você quer. Escolha. Tem aqui, o principal da China, do sudeste da Ásia, e você pode escolher aqui, o Ethereum Estados Unidos. Beleza. Eles te dão já, alguns exemplos de alguns mineradores. O NB Miner, o Phoenix Mine, o Team Red Miner, e o T-Rex. Eu uso o T-Rex por causa do Nvidia. Se você tem um AMD, Team Red Miner. Se você tem os dois, geralmente a galera está usando o Phoenix Miner. É só copiar isso aqui e colar. É lógico que no 0x asterístico, exatamente onde está 0x asterístico, você coloca a sua carteira de Ethereum. E só isso. Ele está falando que o quarto passo, é você depois fazer uma checagem, das suas informações. Então você volta lá no sparkpool.com, coloca a sua carteira nesse campo aqui, e dá um search. Pronto. Vai aparecer certinho. Quando der 0.1 Ethereum, você vai receber, como ele fala aqui certinho, se você não tiver a carteira, você pode fazer, by the way, você pode fazer uma conta de Minim na Sparkpool. E só. Então é isso galera, espero que você tenha gostado desse mini tutorial, de como mexer na Sparkpool, de vocês conhecerem também a Sparkpool. Eu estou recomendando, porque eu gostei demais, recebi certinho, 4h30 da manhã, me pagou. Não tem nenhuma taxa para envio, assim como a Ethermine, diferente da Flex. Mas a gente sabe que, a Sparkpool, o Ethermine, quando não cobra a taxa, é porque a gente minera essa taxa. A Flexpool, não faz você minerar a taxa, mas você paga na hora. No final das contas, dá a mesma coisa. Mas, então fica essa dica para vocês, escolha uma pool melhor que vocês desejarem, e se gostou do vídeo, já sabe, não preciso nem falar, deixa seu joinha aí, comenta o que você achou da Sparkpool, comenta para mim aí, porque se você comentar, eu vou saber que você está vendo até o final desse vídeo, então comenta aí, qual que é a pool que você está minerando, se você está gostando dela, e se você deseja mudar aqui para a Spark, tranquilo? Ah, uma dica, se você for mudar para a Sparkpool, pelo menos atinja o mínimo, da pool atual sua. Por exemplo, se você está no Ethermine, a Ethermine paga 0.05 ETH, em 14 dias, então se você atingiu 0.05, já pode mudar, que quando der 14 dias da primeira mineração, você vai receber, beleza? Então não deixa saldo perdido, minere até o mínimo, e aí você pode escolher outra pool. Então é isso aí, valeu e até o próximo vídeo.